Música A impressão que eu tenho é que a prefeita de Natal, Micarla de Souza, virou grife. Afinal de contas, fora do Estado, em várias eleições, a administração da prefeita Micarla de Souza é citada. Na capital Potiguar, Micarla de Souza é por demais destacada nos programas eleitorais dos diversos candidatos ao pleito da capital Potiguar. No interior do Rio Grande do Norte, quem é que dá? Dá Micarla. É no interior, é na capital, é fora do Estado. A prefeita de Natal, Micarla de Souza, ela consegue se sobrepor aos próprios candidatos, ou lamentavelmente, ao debate de propostas, de projetos, de ideias para as respectivas cidades. A explicação para tudo isso não é uma grife positiva. Obviamente que hoje, Micarla de Souza se transformou em uma grife negativa. Os candidatos, sejam da capital, sejam do interior, sejam fora do Estado, quando eles querem trazer uma pecha negativa aos seus opositores, tentam fazer a ligação com quem? Com a prefeita de Natal, Micarla de Souza. Não é para menos. Afinal, Micarla hoje é desaprovada por 92% da população natalense. Eu já fiz uma reflexão e fiquei pensando, o que será que passa na cabeça da prefeita de Natal, Micarla de Souza, nesse momento? Há pouco mais de três anos e meio, ela se preparava para assumir a Prefeitura Municipal de Natal. trazia uma promessa de renovação, de mudança, de desenvolvimento, de crescimento. Mais de três anos e meio se passaram. Hoje, as promessas ficaram no passado. Os sonhos de desenvolvimento, de crescimento, alavancados na época da campanha da prefeita Micarla, esses sonhos foram sepultados pela população. E o nome Micarla de Souza, que há quase quatro anos, era uma grife de esperança para a população natalense, hoje, Micarla, ela não está só em Natal, mas ela surge nas campanhas de diversos municípios. E a grife de esperança e de positividade que trazia há quatro anos, hoje, é a grife da negatividade em torno do nome da grife da gestão Micarla de Souza.